Ocak 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 Eu sempre quis ser como meu irmão Mas acho que eu não consigo alcançar O T-H-R-S e a sua maldição Fizeram o meu sonho se quebrar Naquele dia a lua brilha o Enverman E tá se por que fez isso? Eu já não te reconheço Não importa o quanto eu tente Porque não sai da minha mente Porque você me escolheu Pra reviver isso pra sempre Meu irmão eu te odeio Odeio e ódio vou buscar Meu irmão eu te odeio Eu juro que eu vou te matar Eu vim a dor Meu irmão eu te odeio Eu não sei se eu me vejo Meu irmão eu te odeio Meu prazer Eu vou te matar Com o que você é melhor Não vou me escolher Mas não sei se eu me vejo Todos os meus filhos Eu não sei se eu me enxergar Pra sempre eu me enxergar Eu odeio muitas coisas Particularmente não lastro de nada O que eu tenho não é um sonho E sim um objetivo Mataram certo alguém Me alinhar e restaurar Uma pata crise de meu carro Me mexendo com a minha mente Não reconheço esse rumo Porque eu sou tão de fé Você vai ser apegado Aos seus bravos dá pra ver Eu vou quebrá-los o menor E atirá-los de você Irmão, há quantos tempos Eu fiz o que pedi Alguém me tem meu ódio Me tornei mais vazio Viver a minha vida Buscando mais poder Tudo por esse dia Tudo pra matar você Agora estamos constantes Eu não sou mais como o anjo Agora não pode dar Por onde marcar Até pensei que podia mudar meu destino Mas vocês não podem ver O mesmo caminho que eu sinto Nós não somos iguais Porque eu perdi muito mal Eu vou completar aí a vida Aos seus bravos dá pra ver O meu amor é que ela tem As becas com a cabeça Eu não te maro pra aquele Que abriu os meus olhos Me mostrou que o meu poder Tem origem no ódio Não é uma maldição É uma benção Então, só se saiba que eu Eu quero vingador O meu amor é que não Diz não me sobe Diz não me sobe A praça é Cúmica Agora não sem nada Comprei meu vermelho, não foi minha escolha Foi só que eu te peguei, cortei os meus olhos E o que eu faço, eu não sei renegar Pra ser minha jogada Se curai, Naruto, que o tempo me voltou Não venha sem band, que não adianta mais Porque insistem tanto, olha onde isso chegou Não me procurei mais Vocês não sabem do que eu sou, que eu vou te mais Cacete aqui, sou pás Por isso comigo, eu rei de cor E o caminho será que eu sou que Tá me formada, tá em julguem sua ideia A partir de agora, vai ser tudo sem minha gente E os últimos momentos chegam pra mim Aquela vez a tarde, nós vamos praticamente já ver Tornar a reação de tal, o que é que eu quero saber Que te ajudam no ataque, eu vou puxar o estompeio Na medida que a luta passa, eu me vejo sem saída Mas por que você sorriu, porque aquela despedida Eu gosto que a verdade, meu irmão nunca tem história Ela tem sim, mas minha dor, eu vou plantar pela da folha Tanto você é o primeiro, e agora com a vida você vai pagar Você se lembra de cada útil, de cada família que eu preciso tirar Esses olhos eu pertenço a você, e agora por eles não terá perdão Sem menos um, menos um, menos um, meu irmão Como luz escurida, claro que só vou acabar Você se lembra da revolução, sai tudo e sai da brilhante Envolve, toque, tem vitória, você é uma criança Surpreendido em seu alcance, apreço numa lembrança Se a vontade, a cada vez por mim Minha vingação que me fez chegar aqui De novo, de novo, de novo, de novo, vou te acer É que a dor Eu sempre aprendi Se ele, eu me engajou Corre de novo, de novo, eu te acer Feche a vida, eu te acer Nossa acelera, sei que é a única O corpo me enganchar O corpo me enganchar Não de mi escolha Mas hoje eu te beijo Eu te acer Não te acer Pra fazer de uma verdade